Claro que o azul vai adormecer o dia Vai vir a noite, aproveite e liberte suas fantasias Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom Então relaxe, baby, mate sua sede, curta o meu som Claro que o azul vai adormecer o dia Vai vir a noite, aproveite e liberte suas fantasias Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom Então relaxe, baby, mate sua sede, curta o meu som Quando você está perto o tempo voa, o clima rola numa boa Quero ficar contigo até o dia clarear porque O sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farol dos teus olhos iluminando a minha vida